Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, como eu falei no vídeo de ontem, hoje eu vim testar pra vocês um adesivo que é da Coreia pra tampar imperfeições, aquelas espinhas, aquelas espinhas insuportáveis que dá no rosto da gente, que deixa a gente com uma cara de ET, de tanto que chama atenção, parece que você tá com uma pedra na frente da sua cara, né? Então, que todo mundo olha, ou a impressão da gente, que parece que o mundo inteiro tá me olhando quando eu tô com a espinha, mas, infelizmente, eu tenho os poros muito fechados e sempre me dá as benditas de espinhas interna e acaba comigo, gente, porque dói muito. Então, eu comprei esse aqui, ó, ele é da Coreia, é um adesivo que promete tampar as espinhas, então vamos ver se funciona, né? Vim testar aqui com vocês, tá? Vamos ver aqui como que é. Olha, ele é uma cartelinha que vem vários tamanhos de adesivos, então tem grande, média, mais ou menos, pequenininho. Não é muito, não foi tão barato por vir tão pouco, né? Mas ele também diz que tem remédio dentro desse adesivo. Você tá chegando agora? Não deixou o seu gostei? Por favor, vamos deixar o seu gostei porque eu estou vindo aqui todos os dias postar vídeo nesse canal, meu amor. Todos os dias, no mesmo horário. Então, eu tô aqui sempre às 6 da tarde no Brasil e às 6 da manhã aqui no Japão. Então, deixa o seu gostei e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha e chama suas amigas e amigos pra vir conhecer o meu canal. Tem muito homem se inscrevendo no canal e eu estou muito feliz e satisfeita de saber que eu estou conquistando os homens que também querem se cuidar e ter uma pele maravilhosa, não é verdade? Então, vamos lá testar o adesivo que tá aqui, quase que eu perdi ele. Bom, como a minha espinha não é muito grande, eu vou pegar o menor que tem aqui, tá? Eu vou pegar o menorzinho, vou abrir aqui a cartela. Vem pouco, nossa, tem outro saquinho pra abrir e ele é um adesivo tipo um silicone. Peguei, ó, quase nem dá pra ver que tá na minha unha, vocês estão vendo aqui. Na verdade, eu tô com uma, essa outra aqui ela já deu, ela tá cicatrizando, né? Em espinhas internas sim, filha, ela vem no teu rosto regaçando e te deixa uns 15, 20 dias depois pra cicatrizar e subir a mancha. Então tá aqui, o que que eu vou fazer? Vamos tampar. Vamos ver se vai dar diferença. Ai, gente, pelo amor de Deus, dá pra ver sim. O que que vocês estão achando? Eu tô achando que dá pra ver muito. Eu não sei se é mais feio ficar com a espinha ou com esse adesivo na cara. Eu vou pegar o maior porque eu tô achando esse muito pequeno. Não gostei muito do tamanho dele, não. Eu espero não desperdiçar, né? Tô trocando, peraí. Ai, pra sair dá trabalho. Então significa que não sai fácil, não deu pra estragar. Ah, graças a Deus não estragou. Vou pegar um pouquinho maior porque eu achei aquele muito pequeno. Ai, vamos ver se vai ter diferença. Peraí. Ó. Peraí. Aqui, 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 aqui. Ai. Ó. Grudar aqui. Peraí, gente. Hum, esse maior já ficou mais ou menos melhor do que o outro. Olha. Eu não sei de longe. Mas de perto, ó. Dá pra ver que tem um adesivo. Ai, gente, eu não sei. Eu não sei se é melhor ficar sem ou com a espinha amostra. Sinceramente, espera um pouquinho que eu vou olhar no espelho maior. Eu fui lá no espelho maior olhar e eu não gostei. Porque ela mostra que você tá com uma adesiva aqui em cima. E fica, assim, uma coisa meio visível. Então, eu acho, assim, que fica melhor eu passar um bom corretivo. Uma boa base. Cobrir aqui. Fazer umas 10 camadas, né. Do que... Eu não sei. Eu não gostei muito, não. Mas como eu fiz o teste passado das bases. Eu estou aqui com elas ainda. Será que pode passar por cima? Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Assim, eu não gostei. Mas dizem que tem remédio. Então, você pode, tipo, colocar na hora que for dormir. Mas, assim, pra mim sair, eu tô achando que tá chamando muita atenção esse adesivo aqui na minha cara. Ó. Vamos lá passar aqui. Nossa! E que negócio ficou bonito. Olha só. Veja bem isso. Como que fica a amostra. Ah, não. Não gostei. Não gostei desse adesivo. Sinceramente, eu acho, assim, que... Não vale muito a pena, não. Viram que tá muito a amostra. Então, não gostei. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu vim testar essa experiência com vocês. Se um dia vocês verem esse adesivo pra colocar em cima de espinhas de acne, tá? Que o nome é tipo uma máscara pra proteger, não. Pra cobrir, né, a sua espinha. Se vocês quiserem comprar pra testar, testem aí. Mas a minha experiência é o quê? Eu não gostei. Porque eu estou muito a amostra. Eu acho que se eu passar uma base em corretivo aqui, vai ficar muito melhor. Do que todo mundo ver que eu estou com um adesivo, como se fosse um machucado. Não gostei muito, não, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado de ver eu testando esse adesivo para espinhas. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante aqui no canal Flor do Oriente. Se inscreva no canal, compartilhe, convida todas as suas amigas e amigos pra vim conhecer esse canal. Que tem um pouquinho de tudo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho